Música 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 Ele entregou da cultura a quem o acredita, que se lembram sempre de sua aliança. Ele entregou a seu povo a propriedade de sua aliança. Ele entregou a seu povo a propriedade de sua aliança. Oh, os erros de sua mão são fidelidade e justiça. Todas essas violências são verdadeiras. Ele entregou a seu povo. Ele entregou a seu povo. Ele entregou a seu aliança. Ele entregou a seu aliança. A sua aliança é a propriedade de sua aliança. Todos os que l'observam, quando l'eusão serve, Sa gloire subsiste a chamele. 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 Amém. 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 Eu não sei o que é meu, eu não sei o que é meu Já vamos até ou o que eu estou a Ponho É fê vil e vem que liga de a Deus A não vou ser o que eu estou a Ponho A não vou ser o que eu estou a Ponho Já vamos até ou o que eu estou a Ponho É fê vil e vem que liga de a Deus Cristina Mini Cristina Mini Amém. 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 João, capítulo 20, versículo 24, versículo 29. Si je ne mets pas mon doigt dans la main des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Alors, Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta aux milliers d'heures et dit, la paix soit avec vous. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas écriture, mais ne sois pas écriture, mais croit. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et il reste ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Par contre du Seigneur, ton doigt le cas. Amen. That's what we're preaching this morning. Lorsque nous gardons l'opportunité, 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 c'est un moment favorable ou bien l'occasion. L'occasion pour l'opportunité, l'opportunité, c'est un exchange de vœux et un exchange of views. L'opportunité, 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 c'est un moment favorable ou l'occasion. Their meeting is affordable and opportunity to exchange views, a situation or condition favorable to attain a goal or a good position, a chance, a prospect for advancement, for success. C'est une chose qui a fait courir pour vivre le succès, a opportunité. Mais maintenant, je veux considérer l'opportunité, l'opportunité, c'est un exchange of views. A Bíblia diz que quando ele tinha 12 discípulos apres a arrestação de Jesus, ele tinha que ir embora dos discípulos, ele tinha que ir embora dos discípulos, ele tinha que ir embora. Como ele tinha que ir embora dos discípulos, ele tinha que ir embora dos discípulos apres a arrestação de Jesus. que Jesus was giving. Why he run away? He didn't even tell the disciples why he went. He didn't even care to share with the other disciples. Where about was he going? And the Bible says because of that, Thomas got in trouble. A cosa tu me arrivi a problem? Thomas courte la lae les basés ici pi aux côtés de nous gâle. Et puis la me gagne pour Thomas la tête trois grandes opportunités dans la ville. Nos trois opportunités ça y a Thomas raté nous une première opportunité Thomas raté nous vers Jésus ressuscité. C'est la première opportunité. Thomas peut-être la tristesse qu'il y a de nouvelles l'entroi rien pour Thomas pour qu'on renne mon culte sous l'île par la encore. Thomas was running because he couldn't take the news. That Jesus is dead. Thomas can take the news. Le coup il y a l'allée et l'éle vers le bay tombe pas là. Deuxième opportunité tombe raté c'est c'est présence de Jésus qu'entra devant disciples. Et troisième opportunité tombe raté c'est la paix que Jésus va à disciples. Amen. Est-ce qu'on a des âmes donné ? Tombe raté nous verra Jésus ressuscité. Tombe raté la présence de Jésus et tombe raté la paix. Thomas miss the opportunity to hear the good news that Jesus is alive. Missing the opportunity that the presence of Jésus walk into the disciples for the first time. And Thomas miss peace be with you. Que tombe raté ces trois grandes opportunités. Maintenant m'est là qu' m'est dire assez souvent dans la vie nous 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 faisons des choix et nous ne pas c'est ce que soit nous faire et pourtant ces choix que nous faire non tombe a choix pour les disciples ou les ont des pour quitter you they have a choice he could stay with them or he could have them but I here to tell you sometimes your accents can cost you a great deal of trouble and nothing good will come to it now very often I heard people talk and they say I don't have to go to church I don't have to go to church and I am fine without going to church I stay home I pray by myself or I am too busy I have so much problems or I am looking to regain myself and when I hear these things I say confusing Christian I don't know you moun who say as as often because I have problems I don't to I don't I don't do don't don't do 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 M bagi tan poum chita l'église M bagi tan poum Danimoun Mungarele se yon kretien ki trouble Parce que Kese so a probleme, mou koukoum besou Chita na la presença de Dieu Ampil fwa yon po se sa Wapose kese Kese mouni a tout bon vre Lêl lakaliz na presença mondilie Anverito ba na presença mondilie tout bon A se lor yon problem ou a yon ten poum efléchi Sou an yon problem E mou yon ten poum efléchi Poum efléchi poum efléchi poum efléchi Non poum efléchi Sou an yon problem Ou yon ten tout bon pou efléchi Konek gomaga yon ki manke Yon deux raisons Ki kose kretien Répanse sa C'est 1.6 verset 19 Dans 1.6 verset 19 Lui dit ne savez-vous Parce que vous êtes le temple de cet esprit Qui êtes en vous Et que vous avez reçu de Dieu Et que vous vous appartenez Pourwięc Seul E eu estou aqui para dizer que você está errado, isso é a sua própria bíblia. Porque ser no templo do Espírito Santo é algo que Jesus mudou. E o templo do Espírito Santo é o que Jesus fez. Os dias do Ancien Testamento, eram os braços que representavam a presença de Deus, que era o templo. E o templo do Espírito Santo é seu acto. E a cada vez que o templo tem a presença de Deus, tem o templo para levar o templo, o grande sacrificatório. Mas depois, durante a morte de Jesus, o templo é deixado, não é cachado, ou não é jogado para o templo, o templo do Espírito Santo é o templo do Espírito Santo é o templo. que é o templo do Espírito Santo é o templo. Porque antes de Jesus morir, que é a igreja, é a disciplina. A igreja, que é o templo do Espírito Santo é o templo. E após o templo do Espírito Santo é o templo. E após o templo do Espírito Santo é o templo. A após o templo do Espírito Santo é o templo. E não só o templo, mas ele construiu a igreja. Se a igreja é importante, é o templo é o templo. E a só que ele construiu a igreja, é porque é a igreja importante. E não só o templo é importante, é a igreja. A igreja é mas, a igreja é o templo. E o templo é o templo. O templo é o templo. O templo é o templo. E o templo é onde ele saç. Mas ele não se torne o templo. E o templo é o templo. À igreja é o templo. 25, eles não abandonam e não abandonam asamble como é a couture de qualquer pessoa e todo mundo que conseguem abandonam asamble e dizem que eles não abandonam para continuar mas não é que eles fazem que eles não sofrem é uma couture de todo mundo mas não é que eles dizem que eles não são que eles não conseguem para fazer uma coisa a razão éズ Beca eles não ativerem para se sentir para se sentir porque todos os seus eles não sombam eles não Intes isso eles não aumentem E aí o que você quer dizer? Eu digo, eu vou dizer ainda, que se dois de vocês acordar sobre a terra, para perguntar uma coisa, ela será acordada por meu Pai que está nos céus. E no versículo 1, ele diz que dois ou três, não é o caso, mas dois ou três acordados juntos, para mandar o bagaio. Ele diz que um ensemble, que um jouer em novo, nós arrumamos um assemblear, nós nos arrumamos, para que nosso Deus engaj술. Nós nos arrumamos para que nós enfermos, nós nos arrumamos para que nós fortalec allora, nós envelamos para que nós fortalecamos. Isso aí que o Pai que mandou para a revés, que o Pai que fazemos com o pastor de justinfo? Pou Kondo Toma Runaway Li ponsel Faion Pagay Ki Pibon Pasei Trois problemas Ou bien Pasantil Karete Enkor Evi Toma Di Mougal Cheche Solusion Da Bibliote Jezu Avek Disciplio Evi Li Rendre Toma Pala Nouvel Lampay Toma Pala Gen Kek Servis Kourate Son Bédédiksyon Rate Esko Ne Disam Dounan Gen Kek Servis Kourate Se Yon Bédédiksyon Ola Ola E An Pilfwa L'Eglise Se Yon Aveles Permanente Koulye Ou Boko Chon Ven Bankou An Voi Let Na Ou Tout Kote Lvle Adres Kou Gen Nen A 40 Selan Yav Voi Kat Lava Ou Selan Yav Voi Sete Méti 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 Boko Chomou Etat Soit ARS Soit Gouvernement Soit Immigration Voi Let Méti Vole Méti D Sous Boko Vom Eglise Voi Beswan Eglise Amen Et Lom Yel Eglise Vien Gou A D Let Sοι S Ele vai vir a cherichar chợdior mas por onde Hunter lá meu irmão sabe aqui? Não é o que você conhece a igreja. Não é o que você conhece a igreja. Você sabe, aqui, você conhece, você conhece, você conhece, você tem a benediction, você conhece a igreja permanente, que você conhece a igreja permanente. Jesus, não tem condição a discipulhão, mas você conhece a igreja de todos os lados. Quem condição a vêm com? 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 Que quão você conhece a igreja? Você conhece a igreja? Mas vocês conhecem a igreja, nós conhecemos a igreja, os discípulos, todos os discípulos encontrados, nós estamos lá, nós estamos lá, nós estamos lá, nós estamos no março, capítulo 8, versículo 31, 33. Então, Jesus começa, em março, capítulo 8, versículo 23, então, Jesus começa a lheur aprender que o Filho de l'Homme sofra muito, e que ele fie rejetado por os anciãos, por os principais sacrificados, por os Espíritos, que ele fie rejetado, e que ele ressuscitou, três dias depois, ele fie rejetado, e que ele fie rejetado, sobre o que está acontecendo. Jesus estava ensinando que os discípulos, eu vou, eles vão me destruir, eles vão me destruir, eles vão me matar, eles vão me dar para a morte, mas, três dias, três dias depois, o que ele fie rejetado, ele fie rejetado, ele fie rejetado, mas Jesus se retornou e regardou a sa visite, ele reprend a pierre, ele disse, a rien de moi, Satan, quando tu ne conçois pas as chances de Dieu, tu n'as pas des pensées, tu n'as des pensées humaines, as chances de Dieu sont cachées, pensons que Deus est pensé naquelaque a passé, ou parler de as chances spirituelles, c'est sacralé si, il dit, Thomas je suis ressuscité, Thomas dit, non, ou consacra safem sati, safem sati, Thomas dit, jésus soit manteur, batem un company, unique attitude no ni jésus soit manteur, how many of you, who don't pay attention to the word of God, because you going through something, oh because you haven't, if you're healing yet, e vou lê che jupacargui, eu não acredito por que você está na igreja? por que você está na igreja? por que você está na igreja? Jesus ressuscitou por que você está na igreja? por que V Marcas? você está na igreja? quando diz aí, assured, que você está na igreja? para que a igreja? de Jésus abençoe porque é meu bestiação porque é meu bestiação é meu bestiação pois é meu bestiação por que é o que? imensão que é meu bestiação é meu bestiação vai de venda não é minha estela é meu bestiação porque é meu過去 é meu bestiação Quando, Se nos jovens, Jesus fixe, E quando, se revitaliza Acts 15 anos, Porque Deus é uma filha! Toma, Eu conheço Jesus, Jesus ressuscitou, Toma, Eu conheço, Eu sei te salvára, Toma disse, Não. A única coisa que eu acredito, Não. É ele, Ele é o toucha, Eu quero ver em mim, eu tenho que ver em mim, eu tenho que tocar em mim, eu tenho que tocar em mim, eu tenho que ver 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 em mim Amém. Only God's presence can fulfill all this emptiness that you have. Dormant a soul to help us we go. They find peace in the first day, because they were together. Eles seguem os ordens. Car eles não conseguem ter paz e eles lêem. Tudo o que a corrigu, é tudo o que o livro é prolongado. É tudo o que a corrigu. Eu me conto quando eu vou corrigir, mas eu sou mesmo, eu vou entrar nas afro, eu vou abrir ele. Quando eu corrigi, e aí, o dia depois, a vida de 20 anos, todo mundo retornado no chão e para nós, ele parou, ele parou, ele parou ele parou, ele parou, ele parou e Jesus parou quem sabe onde Jesus parou? não tem que ser fechado para Jesus não tem que ter possibilidade para Jesus não tem que ter para Jesus Jesus é Jesus é Jesus é Deus, 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 Deus Jesus disse a Thomas. Estes você? Você está me enganchando. Você está me enganchando. Você está me enganchando. Você está me enganchando. A Bíblia diz que ele está me enganchando. Ele diz, oh Senhor e meu Deus. Você não precisa ver isso para testar o seu corpo. Você está me enganchando. Nós não somos muito mais velhíssimos. Você está me enganchando. A quem é? Quando tem a uma pessoa que não tem a um dia Não acredito que eu estou no jeito Não acredito, não acredito Eu não acredito que eu estou a doar Eu vou nos orar Eu vou nos orar Eu vou nos e-meninos Eu vou nos orar Eu vou nos orar Eu estou ao meu exemplo Eu vou nos orar Eu vou nos orar Eu estou aqui Você não sabe onde você vai, você está correndo dos to dos. Você não sabe onde você vai, você não sabe onde você vai, você está correndo dos dos. Não há mais um marido, não há mais um visitante, não há mais um trabalho, não há mais um resíduo, não há mais um país, não há mais um lugar, não há mais um lugar. Você quer dizer que é um lugar? Jesus! Jesus! Mas Jesus, Jesus, ele é muito louco. Ele disse, Senhor! Ele disse, Senhor! Ele disse! Ele disse! Ele disse! Ele disse que ele falou de P Moore XOT Senhor! Ima para entrar na mão da água�ta! Pour me dizer assim, ele fala de P. Devei a ibo dirahogás à ti, ou me conhece mi amor que tu não conhece. Devei a ibo dirahogás à ti, ou te abo te moi? A cederamente, isso é grazante. Isso é pendant que eu fui lá. Isso é virado que você já fez aqui. É grazante? Não é grazante. Não é o senhor, não tem você que não morreria. Jesus disse que não morreria. Mas é o mundo que vai morrer, quem? Jesus disse, Jesus disse Thomas, ele não importa o que você acha de mim. Eu não sou uma lia. Isso me diz a poução, mesmo que eu acolhe. Amém. Pois que eu vou te dizer, eu vou te dizer o terceiro dia, eu vou te dizer o terceiro dia. Eu tenho uma situação para me doutê-me. As outras pessoas estão aqui? Problema para me doutê-me. A vida tem que doutê-me. Mas quando você está membranamente, eu não sei porque eu vou te dizer o que você vai fazer. Porque as pessoas estão aqui, que estão aqui, que está na P whitê-me, que estão aqui, eu vou te dizer o que você está aqui. E tem algo que você está aqui e se Luke, eu te dizendo que nós temos mudança, estamos mudança. Nós não temos mudança, não temos mudança. Se você diz o que você tem, eu não tenho, você tem, eu não tenho, eu não tenho a desidrime, não tenho a desidrime, não tenho a desidrime. Amém. Voz o nome, nenau? Nu 아 URL. Neu a limpia, cheveu mas vivo. Se t him pi diction minha vida, por dá um amor vivante. Se t him piLOLом não morarmos mais vivo, dê um amor vivante. Se t mucho a tive que insistir stubbornmente. O que é que é que é meu amor vivante eu quase que nemFI Hello! Nos tios que viveram, convivinem celaporan. Nos tios que vi droganテis vivaan mas santfont aban el É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Amém! Amém. 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 As oportunidades, you have missed already. You miss it because you're running away. They thought you could have done it yourself. Jesus, we want to give you a second chance. He want to show up again in your life. As he showed up to Thomas. Amen. Amém. 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 O problema é que nós vamos nos derrubar. 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 O problema é que nós vamos nos derrubar.